Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V Continuando com a nossa série de GCM Hoje tamo aqui com a Spin aqui, ó Spin tá na topzera E mais um fardamento aí do Do Tenente Almeida Talvez o logo ali não bate muito Mas é aquilo que eu falei pra vocês no outro vídeo Como eu tenho muita viatura da GCM Vou tá usando, mantendo as skins e usando As fardas, beleza? Então talvez não vai bater muito Mas praticamente quase todas iguais, beleza? As skins não mudam muita coisa Então sem mais delonga Iniciar esse patrulhamento aí Vai que aí Steve Um dia bem Com bastante neblina, né? Então vamos lá O que nós achamos de anormal hoje? Vamos nessa Pessoal, vamos abordar esse rapaz aqui, ó Para aí Vai virar de costas É uma ocorrência, mas é lá no No presídio, não vamos atender não Massa de cigarro, spray de pimenta Uma nota de dólar De um dólar Uma nota, né? No caso Coberto de pó branco É Seu documento Vamos checar aqui Checando aqui Válida Chequei de novo Mas a primeira É Deu a mesma coisa Perdeu o comando errado É Não, né? Bom, ele disse que não custou droga na vida dele A gente não Não Só viu um pó branco Mas não pode provar que Que é droga, né? Então beleza Pode sair fora aí Bora Opa Na frente Vai Pinotear Será? Bora, 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 bora Acompanhamento Acompanhamento Não está andando muito Duas pessoas no veículo Bora, 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 bora Nossa, velho Caramba, o cara conhece bem Os locais aqui Furei um Vai parar Vai, desce, desce Vai, vai, vai de joelho Vai, filha De joelho aí Os dois na mão, galera Para aí Para aí Para aí, filha Ô, meu Deus Os de joelhinho Vamos pegar Vamos pegar isso aqui Deixa ele um pouquinho Mais longe De joelho aí Enquanto isso Meu parceiro Vai ficando por aqui Eu já vou Revistando o carro Request Pad Não tem mais ninguém Dentro do carro Uma fantasia de Halloween Nada de interessante Algumas folhas de papel Mata borrão Perfurada Uma garrafa de água Sanitária Um saque em vazio Com resíduo de pó preto Uma pasta Trancada Eles vão checar Checar aqui o emplacamento Quando isso Já vamos Chamando o guincho Vamos revistar ele aqui Aí, boa Ô, bicho Dá uma raiva Quando faz esse bagulho Cara Olha que merda Oxi Só assim Né Funcionar Com você Né Pelo da mãe Toma aí Tá Pega Toma Olha a pistola Aí Tá Armado Opa Já tem que chamar IML Aqui É, fica em pé também Vai ser Não vai levar Só parceiro Foi de vale Ainda vem Tinha uma evidência Com o cara Cês é louco Né Dá um B Ó Ô Fê Se você não entrar lá Pra dentro Vai acontecer com você O mesmo que ele Ali Vai lá pro saco Lá Tentar Mais uma vez Mais uma vez Eu vou tentar Hein Ah é Tô falando Vai Fica de joelho Não vou Vou sapecar você Não Vou chamar Minha vontade Era de Sapecar Mas deixa quieto Não retomar Senão eu vou fazer Cagadinha Aqui Peraí galera Tem uma pessoa Ligando aqui Ó Vai estar fazendo Uma denúncia Aqui pro Mike É Apareceu um carro Pegando fogo Bora 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 Fim Opa É um carro roubado Mano A princípio Tinha caído Como um veículo Pegando fogo E agora Parece que é um veículo Roubado É mesmo É mesmo Pegando fogo É mesmo Pegando fogo E parou o fogo E parou fogo Nossa Nossa Cheio Cheio de coisa Chamei os bombeiros Mas acho que nem vai precisar Vamos aguardar eles chegarem Dependendo do que eles fizerem Se eles não fizeram nada Beleza Vamos ver se eles vão fazer alguma coisa É Não vai precisar não Beleza Vou chamar o guincho É roubado É roubado Dá vontade de zoeira que meteu o seguinte num beco aqui velho Isso aqui a gente não vai passar ali nunca mano É Me pegou Isso daí é o que importa Agora nós vamos ir ali na Pessoa que fez a chamada Encostar lá Chamada ou então é o possível ladrão né Não entendi muito bem Deixa esse bagulho aqui Porque se o cara catar uma arma lá Eu tô vendo ele É ela Eu acho que vai dar QTA Eu acho que é né Era dela o veículo Beleza Era dela Já informamos que foi recuperada Beleza galera Código 4 aqui né Vamos retomar aí E olha Já caiu outra ocorrência Outra ocorrência E essa pelo visto é tensa Bora lá Na frente Desliga tudo A gente vai encostar lá no chio Encostar lá no chio Encostar lá no chio Desceu, desceu, desceu Estão colocados em pursuit Vai, 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 vai Justine,uhan Stop that! Please! Parou. Vai de joelho, de joelho. Peguei um PL aqui. Vai revistar. Um saquinho de pão marrom, beleza. Bom, agora nós vamos ter que aproveitar aqui. Ela está muito longe da viatura. Vamos segurar ela aqui. Aí galera, estamos chegando à viatura. Colocar ela aqui. Meu parceiro bugou lá atrás. Deixa eu ir lá buscar ele. Deixa eu subir aqui na contramão mesmo. Bora que a DP já é bem aqui. Depois nós já temos outra ocorrência para atender. Deixar isso aqui. Vamos atender a nossa última ocorrência. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Bora, bora, bora que não tem pressa. Bora que não tem pressa. Caiu galera, caiu a última ocorrência. Código 3. Bem aqui, vamos lá amanhã, amanhã, amanhã. Será que é esse caminhão? Mano, se for esse caminhão não vai dar nem pinote da hora. Opa, esse táxi parado aí é estranho. Ah não, não está estranho não. Ali, 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 ali. Vai roubar o carro. Roubou. Caramba, hein. Procurar da justiça, esse maluco, velho. Estou achando que era carro. Caramba. A viatura aqui já não apoiou. Vacilei ali, hein. Vacilei. Vai descer. Vai descer. Isso. Isso aí. é isso aí desorientado também é depois da batida que eu de frente a minha viatura estourou reduzido tudo isso aqui de heroína já segurar ele aqui já fizemos uma revista deixar para os caras da civil aí levar ele os caras mesmo já leva ele aqui não tem que chamar o guinche por causa que a mulher ficou lá atrás são alguém cheio nós entre em contato com ela beleza galera assim nós vamos finalizando o vídeo espero que vocês tenham curtido se curtiu não esquece está deixando o like está se inscrevendo no canal e é nóis galera valeu falou abraço e fui